Toda vez que eu falo sobre o TOD, transtorno positivo desafiador, alguém comenta Ah, isso é culpa dos pais que não sabem educar seus filhos. Essa geração tá perdida, os pais não sabem colocar limites e ter autoridade. Outros falam, calma, é só uma fase, vai passar. Nem precisa de tratamento, que isso? E nenhuma dessas coisas é verdade. A única verdade é que nós precisamos saber o que fazer se cuidamos de uma criança com TOD, pra ajudar ela a melhorar. No vídeo de hoje, vamos falar sobre três coisas que todo mundo deveria saber sobre TOD. Olá pessoal, meu nome é Maíra Gaiato, sou neurocientista, psicóloga, especialista em autismo e desenvolvimento infantil. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like no joinha aqui embaixo. A primeira coisa que eu considero importante falar quando o assunto é TOD é sobre a culpa. Quando vemos uma criança completamente desregulada, agindo com agressividade, com as pessoas que estão com ela, essas são cenas que frequentemente nós vemos em parquinhos, mercados, shoppings, por exemplo. É comum que as pessoas em volta deem aquele olhar que deposita toda a culpa do que tá acontecendo nos pais. Como se eles não tivessem educado aquela criança o suficiente. Por outro lado, os pais também se sentem culpados, arrasados, por vezes começam a jogar o culpa, o que um no outro. Todo mundo começa a apontar o dedo, a reclamar que um fez errado, que o outro devia ter feito assim, assado. Quanto mais essas situações acontecem, mais essa relação familiar fica prejudicada um contra o outro, o que só piora toda a situação. É super importante que todos entendam que o TOD acontece porque o cérebro daquela criança tem um funcionamento diferente. Ou seja, nem a criança, nem os pais dela têm culpa dela ter TOD. Quando uma criança tem uma alteração, uma deficiência física mais evidente, por exemplo, que coloca barreiras para ela caminhar, ninguém questiona o fato de que ela precisa de apoio, de ajuda. Mas quando essa alteração acontece dentro do cérebro, que a gente não consegue ver de primeira uma coisa que é invisível, como um transtorno mental ou comportamental, é invisível. E existe essa dificuldade de reconhecer que ela também precisa de apoio. No caso do TOD, essa criança precisa de ajuda para se regular, para se acalmar, para processar melhor as emoções, especialmente a raiva, e para seguir as regras. Essa é a primeira coisa que todos precisamos entender. O TOD acontece devido a modificações no cérebro, afetando como a pessoa processa e regula as emoções. Não é falta de educação, não é falta de limites e muito menos algo que a criança ou os pais possam escolher. O segundo ponto essencial e que todos precisam entender é que o TOD, assim como o autismo, não melhora sem um tratamento adequado. Justamente por se tratar do funcionamento do cérebro, esse transtorno não vai passar simplesmente com o tempo. Não é só uma fase. A criança TOD precisa de muito tratamento comportamental e a família também, para criar novas alternativas, novos caminhos no cérebro, ampliar repertório para lidar com tanta desregulação emocional que é engatilhada quando ela se frustra. E o tratamento consiste em terapia comportamental, alguns casos associada ao medicamento. A maioria das pessoas vai precisar tomar algum remédio em um determinado momento da vida. No caso do TOD, nós sabemos que ele vem acompanhado de outros transtornos como o TDAH muitas vezes. E aí se trata de uma alteração na química do cérebro e só o tratamento comportamental pode não funcionar. Pense que a intensidade com que cada pessoa sente raiva varia muito. Algumas pessoas têm raiva com uma intensidade menor e mais fácil de controlar. Já as pessoas com TOD sentem uma raiva muito intensa, muito mais do que o normal. Medicações como a Resperidona, por exemplo, podem ajudar a diminuir essa intensidade, esse limiar da raiva. O que torna mais fácil para a criança aprender comportamentos mais favoráveis de lidar com a frustração, se ela estiver melhor organizada quimicamente. Além disso, o tratamento precisa de muita participação da família. Isso é essencial. E vai provavelmente precisar fazer uma revisão das dinâmicas que estão acontecendo dentro de casa para ajudar essa criança a melhorar. Então, por exemplo, mudar a forma como as regras são colocadas, fazendo com que elas sejam mais simples e mais claras para a criança. Ter uma comunicação mais concreta e mais consistência nos combinados. E é claro, o cuidado com o sono e a alimentação, que são super importantes para o organismo da criança se regular como um todo. Um último ponto sobre o TOD, que todos nós profissionais da saúde da criança e do adolescente precisamos entender, é que nós precisamos ajudar também as famílias. Lidar com uma criança TOD sem saber o que fazer pode adoecer muitas famílias, porque o dia a dia é super difícil, tenso e desafiador. Nós não podemos negligenciar todo o esgotamento emocional que uma família com o caso de TOD vive, em ter que lidar diariamente com todos esses comportamentos opositores. Antigamente, os profissionais achavam que tinham que focar apenas no paciente. Hoje, nós já sabemos que para ter bons resultados, nós precisamos envolver e atender a família. Junto. Precisamos indicar para os pais ajuda e suporte emocional adequado para eles também. Isso pode ser crucial para a melhora do quadro de TOD. Como sabemos, para tudo seguir pelo melhor caminho, nós precisamos de um ambiente calmo, uma comunicação clara, com limites bem definidos e consistentes. E, como eu falei no início do vídeo, não é que o TOD seja causado por um estilo permissivo dos pais. Mas, para que a gente garanta que a criança ou adolescente diminua seus sintomas e tenha uma vida melhor, mais feliz e tranquila, nós precisamos que os pais saibam como lidar com as situações. E, para que isso aconteça, os pais precisam estar, antes de mais nada, com a saúde mental deles equilibrada. Escreva aqui e nos conte como está a sua saúde mental, como você tem lidado com comportamentos opositores do seu filho ou dos seus pacientes. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.